Sete minutos no paraíso. Sete minutos no paraíso. Sete minutos no paraíso. Você não esqueça de mandar o cheque para a telefônica no dia 15. Pai? Quer? Pode fazer frio. Qual dessas você gosta mais? Ah, eu não sei. Pode escolher uma para mim, por favor? Tá bom? Tá. Olá. Ah, o que foi? Está encabulada? Senhor Peltor. Gostaria que eu conhecesse meu novo amigo. Senhor Peltor. Agora, Polly. Tangente é uma tangente, tangencial, próximo A. Sabemos quanto é A. Sabemos quanto é o X. Você sabe quanto é X. Eu só sei quanto é A. Escuta, Jerry. Se o A é 37 e tudo isso é um círculo, quanto vale X? X é o jeito como eu assino meu nome. Don, don, don. Jerry, querido. Está quase na hora do jantar. Não vai sair da mesa até me dar o valor de X. Quanto vale o X? Raios ultravioleta. Continue assim. Perdeu o jantar. Não, vou cair. E o X? Um filme pornô? Está bom, espertinho. Sem aula de direção. O que achou disso? 360 menos 37. Tarde demais. Você pode esquecer a aula de direção. Ah, mas isso não é justo. A vida é dura, garoto. Ô mãe! Será que dá para mandar ele largar do meu pé? Agora ele está dizendo que eu não posso ter aula de direção. Você pode impedir, né? Jeff, somos uma família. É parte da família. Enquanto morar aqui, tem que respeitar o Jerry e a mim. Ah, mãe. Esse garoto não vai comer conosco hoje. Não quero nem ver a cara dele. É, não se preocupa. Porque você não vai ver mesmo. Nunca mais. Muito esperto. E aí, tudo bem? Na mesma. Você viu a porta? Não. Na boa, sortuda. Não esqueça de manter as portas trancadas. Obrigado, Pauli. Não precisa ficar sozinha, Nathalie. Sabe disso. A sua tia Gayle tem um quarto pronto para você. Ela reclamou tanto porque eu vou deixar você sozinha de novo. E os pais da Pauli... Ah, o Pauli, eu esqueci de avisar. A sua mãe ligou. Cuidado com a mão. Pai. Eu não queria que você fosse. Ah, Nathalie. Por que está sendo tão teimosa? Por que não fica com a tia Gayle? Porque eu moro aqui. E depois... O pai da Pauli era um vendedor. Até pedi para mudarem ele de cargo. O pai da Pauli está numa linha de trabalho bem diferente da minha. Ah, se quiser vencer o concurso dos futuros líderes, eu tenho que me concentrar muito no meu trabalho. Eu não vou poder fazer isso na casa da tia Gayle. Ah, belo carro. Mãos grandes. Ridículo. Precisa trocar as velas. O governo dos Estados Unidos falou sobre a África do Sul e está profundamente preocupado com os recentes acontecimentos que se repetem por todo o país. O quadro político demonstra ser bastante grave. A América da Pauli, a Planet inteira a lua do Sul e está profundamente preocupado. Arquido! O que aconteceu? Você e sua mãe brigaram? Pais e filhos sempre brigam. O mundo é assim. Ele não é meu pai. Ah, adultos e garotos sempre brigam. Também não é adulto. Ele me ameaça, quer me dominar. Insiste que eu tenho que ser igualzinho a ele. É por isso que eu não vou mais morar lá. Não fique à vontade. Você é demais, Natalie. Eu sei cozinhar, sabia? Desculpe, mas não vai ter essa chance porque vai embora. Amanhã, às sete horas, em ponto. Alô? Oi, papai. Não, não me acordou. Não, eu estou ótima. Sério. Não, não tem nada errado. Só estou cansada. Eu preciso dormir. É só isso. Não se preocupe. Eu adoro ficar sozinha. Eu amo você, pai. Boa noite. Todos os meses, as mulheres menstruadas vão para essas cabanas, enquanto os homens ficam em casa. Acreditam que o contato com as mulheres pode deixá-los impotentes? Senadora Natalie Becker, não é verdade que no instante que seu pai viajou, deixou um garoto passar a noite com você? Bom, eu era muito jovem. Bem, devemos considerar que estava muito frio. Ah, entendo. Eu já vou subir, querido. Oh, meu Deus. Chefe! Oi, quem? Que bonita camisa, hein? Não é que você usou ontem? Volta para a fila, palhaço. Ai, meu coração. Ai, eu acho que vou cair morta aqui. Como é que ele vê alguma coisa naquela desbotada? Natalie, eu queria... Ah, como estão, feliz casal? Você já ouviu sem roupas? Você já ouviu sem roupas? Você já ouviu sem roupas? Ainda não me contou como é morar junto, Ned. Não estamos morando juntos. Fala baixo, eu não quero que ninguém saiba. Olha, Ned, desculpa ter contado com você. Eu não queria que pensassem mal. Sério. Ah, puxa. Posso falar com o Dr. Rodney sobre o meu filho Jeffrey Moran? Não, não. De jeito nenhum. Nem pensar. Espera. Eu só quero te mostrar uma coisa. Abre-se. Onde conseguiu isso? Ai, meu Deus, olha só pra mim, super cabeluda E você? Puxa, nós estamos feios Olha só, a gente se conheceu no berçário Você foi a primeira paciente do Dr. Jeff Ai, meu Deus Não se lembra do exame? Eu estou bem melhor agora E eu sou um grande cozinheiro Eu sou famoso pelo meu porco agridoce E também sou um excelente irmão Olha, eu cuido da minha irmã o tempo todo Escuta, Jeff Eu preciso de privacidade Eu preciso de paz pra fazer o meu trabalho Desculpe, você vai me atrapalhar Os protestos contra armas nucleares estão chegando E o comitê de planejamento vem aqui hoje E, olha, eu tenho que estudar, eu tenho muitas provas Não vai dar Desculpe Filhos do divórcio E aí, Natalie, por favor Você não vai se arrepender, eu prometo Ah, só por uma noite, tá bom? Você primeiro Mas não vai se mudar pra cá Oi 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 O diabo está aí? Tá, mas ainda não acordou direito Ah, e... Está pronta? Eu? Tô Só um instantinho, tá? Tá Deve ser meio difícil, né? Morar com um cara nessas circunstâncias Olha, eu não estou morando com ele Só fiquei com pena dele, estou deixando que fique algumas noites Ah, sei A coisa está feia na casa dele Sabe Ele tem padrasto E os seus pais? Minha mãe morreu Ah, eu lamento Do que ela morreu? Se importa se eu perguntar? Não Quase nunca posso falar sobre ela Eu acho que... Todo mundo tem medo de perguntar Quem é a leucemia? Eu ajudei alguém com a leucemia Olha, eu só queria saber se você está bem, tá? Tchau Ô, Nathalie Quem é o jogo de futebol dessa tarde? É só um jogo de júnior E a gente vai ver o Jeff E é muito engraçado assistir ele jogando Chamamos de Super Mouse Quer sair comigo na sexta? Eu? É, você Mas e a Lisa? O que tem a Lisa? Ah, olha Eu te ligo mais tarde, tá bom? Para a gente combinar a hora, tá? Tá Polly 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 O que? Depois eu falo com vocês Sabia que eu o amava É claro que sabia Polly, eu não sabia Ele vai amar você Eu sei Eu sinto muito Acredita em mim Droga, por que que nenhum garoto gosta de mim? Eu juro que sou a única do segundo ano que nunca teve um namorado Polly Polly, muitos garotos gostam de você É, retardados e mongóis Jeff gosta de você O Jeff O Jeff não é um garoto É um amigo Olha Me deixe em paz, tá? Eu preciso ir Então, o Jimmy Akers me convidou para sair E está no último ano Ele me leva para um concerto E temos lugares na primeira fila O Casey está lá também Ele me vê com o Jimmy E parece arrasar A música é demais E o cantor, divino No início eu acho que talvez seja a minha imaginação Mas depois não tem erro O cantor continua olhando para mim o tempo todo Queremos uma pizza Outra vez? Sei que comemos ontem à noite Mas eu gosto de pizza Olha, eu uso Nutzen Quem? Você não sabe nada de baseball Tem certeza? É, ele tem uma irmã que mora lá em Groovey Eu queria poder levar ele comigo Mas vou ter que desapontá-lo Meu treinador não vai deixar Não com todos aqueles hotéis de luxo Ah, toma, pega ele Eu conheço, conheço ele Quem é ele? Não assiste baseball, não é? Logo vi Aquele é do Nutzen Faz os anúncios das cuecas Tchau 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 Onde conseguiu? Está aí dentro. Me dá um pedaço? Claro. Parece bom. Me dá um pedaço? Hum, que delícia. Qual é seu nome? É inacreditável. Polly Franklin. Zunudsen. Eu sou. Vem por aqui, vem, rápido. Para onde? Vem, vem, vem. Para onde? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Parece que eu não me livro dessa mulher. Eu pensei que ela morava em Pittsburgh. Posso ajudá-los? Bom, minha mulher e eu estávamos procurando, procurando por um... Um negreger. Não estamos queridos. Bom, qual o tipo que a sua mulher gosta? Que tipo você gosta? Eu não falo de você pessoalmente. Quer dizer... Você sabe, rapazes. Rapazes, bom, deixa eu ver. Rapazes gostam desse aqui. Você não acha? Rapazes gostariam muito desse aqui. Jura? É. Mas rapazes gostam de chutiã? Não, nem sempre. Poderia achar um ou dois chutiãs aqui que um cara gostaria. Mas a maioria deles... Olha só que bonito. Nada mal. Se eu tivesse alguma coisa para encher isso... E aí, o que vai ser, meu bem? Para a nossa noite de nupces. Eu acho que esse aqui. Se você gostou. Bonito. Eu vou levar esse aqui. 90! 90! 39! 31! E agora? Está ficando ridículo. Saindo de casa e indo morar com uma amiga. Hoje eu fui até o conselheiro. E eu acho que talvez a maneira mais rápida de fazê-lo voltar para casa... Seria se o senhor o tirasse do time. Eu realmente penso nisso. Sei que o jogo é muito importante para ele. É, é assim. Minha mãe me tirou do time. Olha, eu acho que eu vou fazer um bife esta noite. Está afim? É, bife. Ótimo, genial. Nath? Que é? Bife, valeu mesmo. Olha, eu vou te dar um beijo. Você tem quantos anos? Eu posso ser preso? Ah, eu? 18. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Está tudo bem aí dentro? Está. Eu não fazia mais isso desde que eu estava no segundo ano do ginásio. Então? Quando eu vou vê-lo de novo? Deixa eu ver. No fim da temporada vamos para Pittsburgh, St. Louis... E depois voltamos para Nova York. Nova York? E eu posso ir? Claro. E como é que eu entro? Quando chegar no estágio é só dizer que é minha amiga. Nossa. Os braços dele pareciam rochas e a maçaneta da porta estava me matando, mas era... Era uma dor maravilhosa. Querido Zu. Foram sete minutos em que estive no paraíso com você. Sonhar com o nosso futuro juntos é o que me ajuda a suportar essa vidinha solitária. Então? Eu decidi que pode ficar com o Casey. O Zu é muito mais maduro e... Olha só. O que você acha? Isso vai ficar ótimo em você. Ele vai adorar você. Ai, eu não acredito que mandei aquela carta. É melosa. Bem, é ridiculamente melosa. Não acha? Mas por quê? Ah, porque eu disse eu amo você e estou contando os minutos. Se era verdade, não tem importância. Ai, você é uma amiga tão legal. Eu tenho uma coisa para você. Chocolate. Ei, substitui o amor. Sério? Eu li. Afeta as células do cérebro. Do mesmo jeito que o amor. As pessoas acham estranho vocês dois morando juntos. Sei lá, pode até ser. Olha, há muito espaço nessa casa e eu não ligo para o que as pessoas pensam. Minha mãe sempre me ensinou isso. É. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Hum. Você é diferente das outras garotas. É. Você leva as coisas mais a sério. Sabe, no começo, no começo, isso me esfriou, eu achei que era meio tensa, sei lá. Não, não, eu gosto de você. Não ouviu a parte boa ainda. Qual é a parte boa? O dia que eu vi você sorrindo, realmente me conquistou. O seu sorriso é como o sol iluminando um dia cinza. O meu rosto é como um dia cinza? Não, 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 não é isso. O seu rosto é bonito? Os seus olhos são bonitos. Mas pareciam... nebulosos. Eu saio... com muitas garotas. Sabe, eu não sou o tipo de cara... fiel, mas... você é diferente. Você é outra coisa. O que eu sou? Eu já disse. Eu preciso ir ao banheiro, eu já volto, tá bom? Ah, que nojo! Alô? Me ajuda. Tá horrível. Eu estou fazendo tudo errado. Olha, tudo bem. Não entre em pânico. Jack, solta. Já, estamos sentados e conversando. E, bom, ele estava me dizendo tudo o que ele gostava de mim, e aí... E, de repente, ficou tudo meio estranho. Como assim ficou estranho? Pervertido? Não. Estranho. Desconfortável. Aí eu disse a ele que ia subir para ir no banheiro. Tá, espera. Escuta, ele falou... Falou, disse que ela era bonita, e depois falou mais alguma coisa. E aí ficou tudo estranho. O que ela deve fazer? Só que ela disse que ia ao banheiro, Jeff. Então, ela vai ter que dar logo a descarga e descer. Ela devia fazer isso. Cala a boca. Escuta. O Jeff e eu achamos que, sinceramente, não deve ter mais nenhuma conversa. Chegou a hora da ação. Olhe pela última vez. Sua mãe e eu não queremos que assistam as nossas coisas. Olha, agora eu quero que você desça e faça tudo como eu te ensinei. Eu tenho que desligar. Tchau. Tchau. Eu não fui ao banheiro. Olha, desculpe eu ter estragado tudo, mas... É que... Sei lá, é que eu nunca saí mesmo com um garoto. E eu não sei o que dizer. Quer dizer, se quiser falar sobre o governo ou sobre combustível geneticamente produzido, Tudo bem. Ou então nem precisamos conversar. É isso. Pode ir embora se quiser. Então me conta sobre o combustível. Quer realmente saber sobre o combustível? Aham. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Dá pra acreditar? O Casey ainda tá aqui. Devemos? Claro. Eu te contei. O Casey vai me ensinar a dirigir. Sério? Aham. Chega mais, gatinha. Vamos dar um passeio bem romântico. Jeff, você joga beisebol, não é? É. O que sentiria se alguém te falasse? Antes de te conhecer, só tinha avançado uma base. Mas você realmente me fez correr todas elas. Então, como se sentiria ouvindo isso? Ninguém nunca tinha me dito nada assim antes. Isso tudo que você falou é sério? Isso tudo o que, Jeff? Você sabe. Avançar bases. Correr todas elas. Jeff, do que você tá falando? Do que que você tá falando? Zul Knudsen. New York Eagles. Zul Knudsen? Ele é um amigo meu. Todo mundo sabe que ele não acerta ou não? Sua mãe morreu, seu pai tão, tão ausente. O que vem dessa foto? Bom, essa garota, ela, de vez em quando, trabalha como modelo. Então, um dia, ela conseguiu um trabalho, posando ao lado de um piano, segurando uma boneca. Então, ela fez, foi paga por isso e foi pra casa. É uma história muito interessante, né? São zinhas. Tem mais alguma coisa que você pode dizer sobre as zinhas? Não posso dizer de que cores são, porque é preto e branco. Correndo pra casa, Nathalie? Não é verdade que o motivo de estar correndo pra casa é por causa de um certo jovem chamado Jeffrey Moran? Na verdade, não, doutor Rodney. Tenho que fazer o dever de casa. Sua mãe parecia muito preocupada, Jeff. Fala sobre essa foto. Esse garoto aí trabalhava como modelo. Um dia ele conseguiu um trabalho posando ao lado de um piano, segurando uma boneca. E ele fez, e foi pra casa, e depois recebeu o cheque pelo correio. É uma história muito interessante, Jeff. Quem mandou você dizer isso? A Nathalie Becker mandou você dizer isso? Na verdade, a Nathalie Becker manda você dizer muitas coisas, não é? Como agir, como falar. E não é por isso que você está aqui? Não pelos seus pais, mas porque a Nathalie Becker decidiu assumir e guiar a sua vida? Olha, doutor Rodney, eu tenho que ir. Eu tenho um teste. Oh, eu fico feliz por você estar preocupado com os compromissos. Eu quero que você... Estude muito para esse teste, tá? Vai me prometer isso? Ah, Jeff, tem mais uma coisa que eu queria perguntar. Por que que o modelo homem recebeu o cheque pelo correio e a modelo mulher foi paga de imediato? É, eu realmente poderia ir. Podia dizer que ia dormir na casa da Nathalie. Pegava o ônibus até o aeroporto e voava para Nova York. Eu vou fazer isso. Depois do jogo, o Zu me leva para o hotel dele. Todos conhecem o Zu. Sim, Sr. Nudsen. É claro que faremos tudo para que o senhor e sua deliciosa esposa não sejam perturbados. E aí, Lisa, vamos sair no sábado? Eu tenho entradas para o show. É, eu posso te encaixar na minha agenda. Então, tchau, Jeff. Eu acho que não te ouviu. Tchau, Lisa. O que que deu nele? Não sei. Deve estar com um probleminha em casa. Em casa? Eu sei que eu estava morando com a Nathalie Beck. É, ela está deixando ele ficar lá. Meus pais vão fechar esse fim de semana. Vão visitar a minha tia que mora longe. Lá na Pensilvânia. Ah, não. Ele não sabe dirigir. Vem cá. Eu já vou antes que ele destrua meu carro. Alô? Alô? Tia Gayle? Que estranho. Eu pensei que estivesse ligado para casa. Quem é? Nathalie. Não reconheci a sua voz. Parecia um garoto. Espere aí. Eu estou confusa. Por que está ligando para casa? Ah, não. Eu estava ligando para você. Ah, espere aí. Obrigada, tia Gayle. Tchau. Não atenda o telefone, tá bom? Não atenda. Tá. E nem aceito bala de estranhos. Não aceito. Garça escaldada tem medo de água fria. Não aceite presentes de grego. Não conheço nenhum grego. O Casey não é grego? James Casey, irlandês, né? O quê? Não são aqueles caras que têm centenas de mulheres? Com uma herança como essa, está brincando com fogo. Esses são muçulmanos. Muçulmanos, irlandeses. Só estou avisando para tomar cuidado. Eu acho que devem ir uns seis. Se a gente sair lá pelas nove horas, a gente pode chegar lá com o tempo sobrão. Quer que leve o cobertor? Claro, se quiser. Depois eu falo com você. Tudo bem. Oi. Oi. Por onde andou? Por aí. Eu tenho um governo perto do seu francês. Ah, eu não sabia que você tinha aula de governo. Eu vejo você vindo pelo corredor do ginásio. É tão linda. Por que nunca fala comigo? Você beija bem. Para alguém com tão pouca experiência. Sim. Sabe, quase todos beijam. É estranho. No mundo, todas as pessoas se beijam. Beijo árabe. Beijo mongol. E o beijo francês. O beijo francês. Querida, cheguei. Puxa, hoje eu tive um dia muito, muito difícil. É, eu vou embora. Não, o que que é isso? Você não vai embora por minha causa. Eu, eu só moro aqui. Na verdade, eu só vim pegar a minha capa. Nathalie, eu posso pegar o seu roupão? Quer dizer, sobretudo. No seu quarto, quem diria? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Oi. Eu nem sei o que dizer. Recebi uma carta do seu pai ontem. Ele agora não sabe se quer ser um cineasta ou um músico. Onde ele está? Em casa de amigos na Califórnia. Ele não tem endereço certo. Por que ele te escreveu? Ele só queria que eu mandasse uma coisa. Eu queria muito que você voltasse para casa, Jeff. Queria mesmo. O pai da Nathalie não vai deixar você morar lá para sempre, você sabia? Então como é que vai ficar? Você só pensa em você mesmo. Desde que eu conheci o Jerry, se eu não desse atenção a você a cada segundo, ficava moado ou não queria comer ou então... Ou o que, mãe? Desculpe por querer passar algum tempo com você. Eu nem posso imaginar como isso pode ser um insulto para você. vermelho. Você viu quem? Senta. Vem cá. Não. Por que não? Eu não me sinto bem aqui em cima. Eu sei que não tem nada a ver, mas é assim que eu me sinto. Você é muito antiquada. Deixa eu tocar. Vai. Alô? Oi, Sra. Franklin. Polly não está. Eu estou. Não, eu não tenho ideia de onde esteja, não. O Jeff? Ah, ele está bem. Está estudando. É, papai ainda está viajando. Jantar? Eu adoraria ir. Tá bom, tchau. Com licença. O carro do Keith? Por que você está dormindo aqui fora? Eu queria ficar acampado. Na chuva? É o carro do Casey, não é? Eu sei porque está aqui. É porque estão na sua cama. Zucurecas esportivas. Nojento. Minha melhor amiga, e nem me contou. Eu sei que este mundo todo só é por mim. Tem certeza? É a sua mãe? É. É bonita. É parecida com ela. Oi. Oi. Puxa, ela parece tão madura. O jeito como fica. Esse sorriso de mulher. Como é que está? Bem. A última vez que a abracei, ela era virgem. Qual a novidade? Eu vou saber sobre o Austin amanhã. Uhum. Só? Uhum. Mas nada? Nada? É, mas nada. Eu vou matá-la. Não temos absolutamente nada em comum. Nada. Mas quando chegar em Nova York, Zu vai me mostrar tudo. Querida Polly, obrigado pela sua carta. É sempre bom ter notícias de meus fãs com o amor do Zu. Tchau. 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 Polly, oi! Adivinha? Eu consegui, eu vou conhecer o presidente. Estou tão emocionada e essa é a melhor coisa que já aconteceu em toda a minha vida. Os senhores Stanton disseram que meu trabalho foi o melhor que já viu no segundo ano. Vamos ficar no hotel Parque Fênix. Vão nos dar até dinheiro para as despesas. Para. Quer ver uma peça que eu mesma inventei? Era uma vez uma garota chamada Petunha. Que tinha um amigo chamado Nathan. Quer que eu faça o Nathan? O Nathan é um garoto com muita experiência. Ele vai até o fim. E a Petunha tem menos experiência. Já foi até a segunda base. Talvez a terceira. Uma vez. Mas ela está pronta para correr. A tragédia acontece. O Nathan não gosta de virgens. Polly, eu gosto de você. Ahn? A Petunha decide que ela vai aprender sozinha. Aconteceu alguma coisa entre você e o Zu? Polly, muitos garotos gostam de você. Sabe, eu acho que é você que sempre decide se envolver com pessoas impossíveis como o Zu. Quer deixar o Zu fora disso? Não tem nada errado entre mim e o Zu. Está tudo muito bem. O que que há então? O que que eu fiz de errado? Nada. Você não fez nada errado. Só que você é perfeita. Tem sua perfeita carreirazinha e seu perfeito namoradinho. Diga, senhorita futura líder. Como se sente separando um casal feliz? Como os seus eleitores vão se sentir quando souberem disso? Eu não separei o Casey, a Lisa, a Polly. Eles nem estavam saindo juntos. Tá. Bem, não é o que o resto do colégio pensa. Quem? Diga uma só pessoa. Olha. O Zu me deu isso. Ele deu isso pra você? Ai, Polly, isso é horroroso. Se você acha que esse cara gosta de você, está se enganando... Ele gosta sim e quer saber. Eu é que escolhi. É o meu gosto. E se é isso que você acha do meu gosto, então pode sair daqui. É sério, sai daqui. Senhorita, não suja a calçada. Senhorita, não polua o ar. Senhorita donzela, mas não é. E eu sei. O quê? Você se acha melhor só porque dormiu com o James Casey terceiro? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha que ele é seu namorado, pense melhor, queridinha. Eu não dormi com o Casey. Não dormi. Sai daqui agora, sua suja. Não dormi. Sai daqui agora, sua suja. Oi, Jack. Sou eu, Polly. Que bom que atendeu. Desliga, mãe. Obrigada. E aí, cadê a sua companheira? Foram. Deixaram você sozinho? Oh. Bem, aceita a minha companhia? Tá bem, eu vou para aí em cinco minutos. Tchau. O Zu vai adorar que eu seja tão experiente. E aí, cadê a minha companhia? Dois tinhas e duas coisas... Gosta de mim? Eu? De você? Não, não mesmo. E você nunca quis me beijar? Não sou um homem fraco, mas sei que estou doente. Só que não tenho medo da morte. Você é maravilhoso. Polly. Eu acho que você é muito bonita. Não sou. Para mim é assim. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. A CIDADE NO BRASIL 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 FRANCAMENTE NO BRASIL NÃO VIM A CIDADE NO BRASIL T troquei COMO OREGAS APی É por isso que eu estou aqui. Ei, Nathalie, sai daqui. Você é experiente. Que tipo de anticoncepcional você usa? Não, eu não uso nada disso. Então, você se arrisca? Eu não uso anticoncepcionais porque eu não... Porque eu não iria... Porque eu não faço nada que possa resultar numa gravidez. Sexo oral, foi o que eu disse pra ele. Obrigada mesmo. Vem. Vem. Bom dia, entra aí, eu te levo. Como é que está na escola? Está passando em tudo? É, eu estou passando em tudo, sim. Isso é ótimo, isso é fantástico. Continue assim e vai ter a chance de entrar numa faculdade decente. Será possível que você não consegue entender? Eu não quero ir para uma faculdade, mesmo que só tirasse 10, ainda assim eu não ia querer. Bom, e vai fazer o que com a sua vida? Você é juiz esportivo. Juiz esportivo? Sabe quanto esses caras ganham? E daí, olha, você não diz sempre que o importante é fazer o que a gente gosta? Pois é, é disso que eu gosto. Então vê se para de pegar o meu pé. Você tem que crescer, rapaz. Não, você tem que crescer. Sabe, você tem que entender que só porque eu não vou ser como você não quer dizer que eu não vou ser uma pessoa decente e feliz. Jack, enquanto eu estiver fora, a casa é sua. A Washington. Espera um pouquinho. É só uma pequena prova da minha estima. Sim, que grande a minha. Doris? É claro. Permita-me. Você é um amor, Jack. Obrigada. Bom, diga oi ao presidente por mim. E volte correndo, tá? Tia Gale. Tia Gale. Oi, não sabia que tinha companhia. Trouxe o seu prato preferido. Obrigada. Oi, eu sou o Jeff, eu sou amigo da Nathalie. Só estava aqui ajudando a juntar as folhas. Nós, nós já comemos. Quem é Doris? Doris? É só uma amostra. É que levam duas semanas para abordarem o monograma certo e eu achei que ela precisava disso rápido. Para o caso de ter um companheiro de quarto em Washington. Ah, você comprou. Isso é fantástico. Mas não parece muito feliz. Ah, não. Ela está extremamente animada com isso. Não para de falar um só minuto. E quando sai o avião, eu poderia levá-la. Diria me chamar para ajudá-la. É amanhã de manhã, nove horas. Amanhã? É melhor se apressar. Ela tem razão. Venha, Jeff. Eu vou levá-lo para casa. Então, Jeff, a Nathalie fez o jantar para você hoje? Uhum. Fica bem aqui. Ah, é aqui? Certo. Está em casa. Muito obrigado. Uhum. Tenha uma boa noite. A senhora também. Obrigada. Escutem. Tenho notícias decepcionantes para vocês. O presidente teve que viajar inesperadamente esta manhã. No entanto, ele está extremamente interessado nos futuros líderes do nosso país. E pediu que o vice-presidente almoçasse com vocês em seu lugar. Olha, não no lugar do vice-presidente. Vocês me entendem. No lugar dele. É bem, vamos para a outra sala para a sublimesa e uma conversa informal. Não, obrigada. Soube que as primeiras damas têm bastante liberdade com isso. É claro, houve grandes reformas na Casa Branca. Houve um incêndio em meados do século XIX. Verdade. Mas uma reforma mais extensa e recente foi feita para manter esse lugar. Sim. Adoraria. Bem. Mas como vê, fizeram um trabalho magnífico de restauração neste lindo e antigo prédio. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Espero ver de novo. Sim. Senhor vice-presidente. Sim. Eu gostaria que conhecesse Natalie Becker de... Ohio. Ohio? Hum, um estado maravilhoso. Ou sabe que um dos seus senadores está aqui hoje? Harry? Sim, sim, eu me lembro. Cleveland, Columbus, Cincinnati. Harry, estou conversando com uma de suas eleitoras aqui. Senador Peterson, Natalie Becker. Prazer em conhecê-la, Natalie. Conheço o senhor, senador Peterson. Na verdade, escrevi uma carta sobre a alocação de fundos para a estrada 202, depois de sua campanha baseada na melhoria do trânsito de massa. Com licença, deixe esse assunto com vocês, Harry. Prazer em conhecê-la, senhorita Becker. Igualmente. Sabe, se não tivesse votado aquela lei, não estaríamos presos a essa conversão de todas aquelas terras do estado em estradas. Mas não é o seu trabalho assegurar que as leis sejam reformuladas sem atrelá-las aos adentos? Minha jovem, parece que você e eu estamos caminhando para uma discussão. Discussão? 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 Que palavra é essa agora? Gostaria de visitar o meu gabinete enquanto está aqui? Minha equipe de pesquisa realizou um estudo sobre semeadura de luvens que poderá interessá-la. Considerando a falta d'água. Não estou certa quanto ao meu horário, com licença. Senhor William? Sim. Eu terei tempo para visitar o gabinete do senador esta tarde? Só se quiser faltar ao passeio da excursão. Excursão? É. Ah, senhor Williams. Por que o senhor mesmo não a leva para passear mais tarde hoje? Se acha que isso é importante. Se ela quiser ir... Muito obrigada. Está me devendo essa, hein, Williams? Só um segundo. Agora sim. Foi, mãe. Tchau. Tchau, senhora. Olha, eu volto mais... Tchau, senhora. Eu quero esse pop Iniciando a posição para a batia Jogando na terceira fase Noelos e noelos e noelos e noelos Acaba com eles Vai! Vai! Eu acho que o senador Peterson não gostou muito de mim. A equipe dele fez toda aquela pesquisa, recomendando a semeadura das nuvens. E aí eu perguntei sobre o mesmo processo em Iowa e se as fazendas tinham sido totalmente inundadas na última primavera. Olha, eu não me preocuparia com isso. O homem é um ioiô. Sabe, você deveria vir nos visitar na primavera. As magnólias e as cerejeiras florescem. Eu sou mesmo um romântico. Você acha que seria melhor trabalhar com o Supremo Tribunal quando me formar ou praticar a defensoria pública durante alguns anos? Olha, se realmente quer ser presidente, vai ter que aprender a fazer acordos. Ora, o inconveniente em se fazer acordos é que você vai ter que mudar se quiser fazer acordos. E você é muito especial. Não vou perder isso. Como tem certeza? Tem uma pancinha aqui dentro. Menina! Menina! Sou! Sou eu, rapaz! Venha pra cá! Não pode ficar aqui não! Vai lá pra baixo! Segura aí! Vai lá pra cima! Menina! Estão querendo o seu sangue. Me deixe em paz, por favor! Conte para eles! Deixa para eles! Escuta! Se não puder apresentar a entrada, eu vou ter que pedir para você sair, menina. Olha, se quer mesmo me ajudar, então encontre a minha identidade. Solta! Calma! Cala a boca! Me larga, tá legal! Policial? O que é que houve? Tá arranjando confusão de novo? Conhece ela? Bom, ela é uma amiga da minha irmã. Imprensa. Bill? Acha que dá para se comportar se eu levar você para o campo? Que gracinha. Eu não quero você gritando e esperneando enquanto eu trabalho. Tudo bem, policial? Tá, tudo bem. Anda, vem. Estou perdendo as fotos. Era um homem de Nova York. O quê? Dizem que achou a bolsa da Poli. E o que a bolsa da Poli está fazendo em Nova York? É o que eu não consigo entender. Ela foi se encontrar com o Jeff hoje? Vou ligar com a Nathalie. Alô? Jeff, Stu Franklin. Ah, Stu. É o Bob. Bob Becker. Ah, é o Bob. Sabe onde está a Poli? Ah, bom, a Nathalie está em Washington, então eu não sei. Eu acabo de chegar de viagem. Bob, chama o Jeff no telefone, tá? Quem? Jeff. Jeff Moran. Jeff Moran? Oi, Poli. Sou eu, Jeff. Lembra? Como é que você está? É, eu pensei em vir sem avisar. A Poli está? Entra, Jeff. A bolsa da Poli em Nova York? Ela estava apaixonada por um jogador de beisebol de Nova York. Vou ligar para o estádio. Não, vou ligar para a polícia. Não. Vamos até a polícia e mandar que liguem para o estádio. Como ela conhece esse Zoo Newton? Nutzen. Zoo Nutzen. Para que está colocando essa cinta? Não vou usar nenhuma discoteca. Não quero ficar parecendo uma baleia. Acho que tem um namorado te esperando. É. Bom, não. Não mais. Não gostaria de ir à minha casa esta noite? Eu acho que não. Bem, vamos ver o Monumento a Washington. Ah, que maravilha. Adoro o Monumento a Washington. É aqui. Pode dormir aqui. Levo você para o aeroporto de manhã. Banho do Monumento a Washington. O banheiro é limpo. Você não tem paz? Aham. Não acha que deveria avisar onde está? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Eles não vão ficar preocupados. Talvez. Então, viu? Como é que é... um orgasmo? É, você é louca, sabia? Com uma garota... É... é diferente, sabe? De quando você consegue sozinho? Escuta. Tem uma cama. Banheiro. Água. Pão. Eu faço os ovos de manhã, mas a gente fica nisso. Tá? Mas como é que é quando está com outra pessoa? Tá legal. Se eu contar, liga para os seus pais e avisa onde está? Ligo. Qual é o número? Fala primeiro. Tá. É o seguinte. Alívio especial da tortura. Tortura? Graças a Deus está bem. Zunudsen? Gente fina. Cancele a polícia. Vou matar aquela garota. Tortura? Por que tortura? Porque é uma verdadeira tortura não ter o orgasmo. Então por que você se tortura? Por que é que não tem? Porque é muito bom quase chegar a ter. É melhor do que ter? De certo modo é. Sério? De certo modo não. Bem. Não quer me mostrar? Tortura é essa, pode. Quer me ver quando era garoto? Olha isso aqui. Esse é o tipo de garoto com quem gostaria de ter um orgasmo? Não, né? Vocês todas vão atrás das mesmas coisas. Tem que ter graça, aparência, fama, idade. Sabe? Na minha escola tinha um garoto que matou a mãe. Todas as garotas estavam atrás dele. Sabe? Mas esse rosto só uma mãe pode amar. Outras pessoas poderiam amar o seu rosto. É, mas acontece que não quero que amem o meu rosto. Quero que amem e amem. Eu poderia. Poderia amar você. Você não quer? Não. Você não desiste. Covarde. Bill. Poderia pelo menos me dar um beijo de boa noite? Por favor. Boa noite. Obrigada por uma noite maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Quem é você? Eu sou o Jeffrey, senhor. Eu sou amigo da sua filha, Natalie. Ela é muito legal. Ela está me ajudando porque eu estou numa pior. Ela realmente tem um grande coração. Você está com o meu pijama. Olha. Senhor, eu vou ser o mais honesto possível. A sua filha, ela é realmente demais. Bom, ela é... Bom, não é tanta coisa assim, mas... Eu moro aqui. Você mora aqui? Temporariamente, é claro. É o meu vigésimo primeiro aniversário e eu vou a uma super festa em Nova York. Assim que eu entro, quem eu vejo se não viu o fotógrafo. No início, estou realmente preocupada se ele vai me gozar pela cena que eu fiz no estádio. Mas ele me diz que eu me tornei uma linda... Você está ali! Natalie! Nossa, o que você está fazendo aqui? Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Eu fui para Nova York e finalmente é! Eu não vi o Zoom, mas em compensação eu fiquei com um cara super, super legal. Nossa, olha, os seus pais sabem. Ele é fotógrafo e ele tem todas aquelas fotos. Ah, e você ficou na casa dele? É, mas ele me fez dormir no sofá e ligar para os meus pais. Ah, conheceu o presidente? Não. Ah, mas e quanto à primeira dama, o vice-presidente, o senador? Ai, você está tão bonita. É? É. Conheci o vice-presidente e o senador Peterson, que era um verdadeiro ioiô. E você me conheceu um assessor, que era um cara legal. Assim, assim. Mas ele me mostrou tudo por lá, sabe, Polly? E eu aprendi muito com ele, mas... Ah, eu sei. Olha, esse cara que eu conheci não era ninguém também, mas... O que foi? Acabei de me lembrar de uma coisa. E eu estou zangada com você. Ah, Polly... Ah, mas deixa eu te mostrar essa foto primeiro, tá? Ah, eu esqueci o Zoom. Sabe, foi divertido, mas... Eu acho que não estou mais nessa, sabe? Tá. Ah, olha, esse não parece ser o tipo de cara com quem eu sairia, mas... É que eu não me divertia tanto com o rapaz desde que eu saía com o Jesse. Com o Jesse, né? É. Oi, mãe. Chegou. Olá. Entre. Tentei ligar para você pelo menos uma dúzia de vezes. Eu também tentei ligar. Bom, eu estou sempre em casa. Mesmo assim, eu tentei ligar para lá. Estou em casa o tempo todo. Tudo bem. Agora vai para casa. Não vou coisa nenhuma. Olha aqui, por que você não larga do meu pé? Que? Eu só sou a mãe. E que mãe? Troca o filho pelo marido. Ah, seu pirralho. Eu não abandonei você. Você saiu de casa. E não se esqueça. Ah, e você, menina? Estava tão ocupada brincando de casinha que não percebeu quantas pessoas estavam magoando. Desculpe. Olha aqui, mãe. A neta, ele gosta de mim. Ela fica feliz quando eu chego da escola. Vem cá, quem foi que te convidou, hein? Encontrou o Jeff e está chateado. Ah, desculpe se eu quero estar com você. Eu não queria insultá-lo. Eu não tenho ideia do que está acontecendo. Eu diria que você tem explicações a dar. Por favor, não brigue com ela. A culpa é minha. É mesmo? Não, não é. A decisão foi minha. Do que é que estava pensando? Você diz que está bem, que já é adulta para ficar com sua tia Gayle. Com adulta, até demais. Não tem idade bastante para viver com um homem. Espera aí, nós não fizemos nada. E não estava vivendo com um homem. Onde estão suas coisas? No banco do piano. Cadê as coisas dele? Nathalie? Ah. No banco do piano. Está decepcionado comigo, não é? É, estou muito decepcionado com você. Principalmente porque você não me contou. Jeffrey! Não faz isso! Jeffrey! Eu não vou para casa. Eu vou para a Califórnia ficar com o meu pai. Nathalie, eu já tentei explicar isso a você. Eles têm um homem muito bom trabalhando nesta área. Eu não posso simplesmente entrar e dizer que é minha. Pode procurar outro emprego. Nathalie, eu não posso. Estou ganhando um salário decente pela primeira vez na minha vida. Califórnia? É. Ele sempre disse que quando quisesse poderia morar com ele. Ah, Jeff, desça das nuvens. Ele não tem uma casa. Ele não tem um emprego. Ele não fala com você desde quando... A única coisa que ele sabe fazer é brincar. O que há de errado em brincar? Antigamente você brincava de cavalinho comigo. Ah, escuta, querido. Foi você quem se cansou daquilo, não eu. Você que achou que seus coleguinhas de escola eram mais divertidos do que sua mãe. Bom, eu cresci, né? Eu sei, fico contente. Me diz como eu decepcionei você. Se casou com o Jerry. Ah, Jeff. Jerry é muito bom. Por que você não dá uma chance a ele? Você nunca deu. Eu não quero dar uma chance a ele. Ele não é meu pai. Ele é o único pai que você vai ter. Vem. Querida, desculpe. Para, por favor. Não, vocês têm que fazer as passas. Eu estou tão envergonhada. Ele me odeia. Olha, o Jeff não poderia odiar você. É o que você pensa. Eu vou te dizer como se joga esse jogo. Concentração. Só precisa disso. Mantenha os olhos na bola e não se distraia com o outro cara. Só isso. Vem. 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 Se inscreva no canal.